Eu tenho três perguntas para você. Está prospectando seus primeiros clientes na contabilidade? Trabalha como contabilista autônomo ou autônoma? É estudante de ciências contábeis e já pretende faturar antes da formatura? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você precisa conhecer a novidade que estamos lançando na Forte Tecnologia. Chegou o Forte Web Freemium. Isso mesmo, com free de gratuito. Agora, nosso sistema contábil 100% Web possui uma versão 100% gratuita para o atendimento de empresas do tipo MEI. Funciona assim. Você solicita o seu acesso gratuito para a gente clicando em algum botão chamativo desta página ou escaneando esse QR Code na tela e automaticamente vamos te passar por e-mail todo o procedimento necessário para a criação da sua conta. Aí é só usar à vontade. A versão gratuita do Forte Web te dá direito a cadastrar até 5 CNPJs e ter acesso aos nossos módulos contábil e fiscal. Lembrando que é só para MEI, tá? Por isso, esse serviço não é um teste do sistema com prazo definido. Na verdade, é a criação de uma conta de graça para você usar o quanto quiser e fazer todos os lançamentos, contabilizações, importações e entregas de obrigações de maneira automática, rápida, segura e 100% online. Trabalhe onde quiser e a qualquer hora apenas com um computador com acesso à internet, faturando a contabilidade e sem pagar nenhuma mensalidade. Solicite já o seu acesso gratuito e como coisa boa a gente divide, aproveite para compartilhar essa novidade no grupo dos amigos, colegas e todo mundo que possa se interessar. Faça parte do digital, venha para o Forte Web!